Bom dia a todos e a todas, boa tarde né já, então nós vamos pedir a benção a Deus para essa cavalgada e a segunda cavalgada né para a nova instância, pedindo-se uma benção especial para todos que estão participando dessa bonita cavalgada, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui no seu pedido, de não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal a morte. Mãe querida, nossa senhora aparecida, dai-nos a benção, oh mãe querida, nossa senhora aparecida, o Senhor esteja convosco, o Senhor volte para vós a sua paz e vos dê a sua paz, proteja em todos os caminhos dessa vida, nos guiem para o amor e a justiça, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, e viva São Sebastião, o Paulo Antônio Cavalgada. Viva Júnior! Viva Júnior! Viva Júnior!